Existem muitas coisas que nossos olhos não conseguem ver. Aqui na minha mão, por exemplo, milhares de micro-organismos devem estar se divertindo enquanto a gente graba esse vídeo. E só foi possível sabermos disso graças a um instrumento que ampliou muito a nossa visão, o microscópio. Os primeiros microscópios, provavelmente fabricados pelos holandeses Hans e Zacharias Jensen, permitiram a cientistas como Robert Hooke revelarem esse mundo até então invisível. Mas para além dos micro-organismos, hoje podemos enxergar coisas ainda menores, como os átomos. Exatamente. Para isso utilizamos os microscópios eletrônicos. O microscópio eletrônico é um microscópio, portanto ele amplia o que nós queremos observar da natureza. E ele utiliza, ao invés de um microscópio convencional que utiliza luz, ele utiliza elétrons para fazer exatamente essa amplificação. Os elétrons são utilizados de duas maneiras no microscópio eletrônico. Em uma delas, nós olhamos a superfície de um material, de um objeto qualquer, que pode ser até um animal, e nós observamos o sinal que volta quando o elétron interage com essa superfície. Esse é um microscópio chamado microscópio eletrônico de varredura. Ele consegue observar detalhes nanométricos, ou seja, podemos ampliar qualquer objeto da natureza, da matéria, orgânica ou inorgânica, em até um milhão de vezes. E o outro tipo de microscópio é o microscópio eletrônico de transmissão. Nesse caso, os elétrons têm que atravessar o que nós queremos observar. Então, no primeiro caso, os elétrons retornam e nós analisamos esse sinal. No segundo caso, os elétrons atravessam o que nós queremos observar. E nós temos a informação após ele atravessar a matéria. Esse é chamado microscópio eletrônico de transmissão, que é esse microscópio que está aqui atrás. E tem um poder de resolução maior do que o microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico foi inventado pelo físico alemão Ernst Huska em 1931. Anos depois, esse invento lhe renderia o prêmio Nobel da física. A utilização desses equipamentos tem se tornado cada vez mais importante nas pesquisas atuais. Aqui na Ofscar, por exemplo, a microscopia eletrônica tem sido utilizada na caracterização e desenvolvimento de novos materiais. Então, nós temos vários materiais que são multifuncionais, têm várias funções. E eles são, na maioria das vezes, nanométricos, isto é, invisíveis a olho nu. Utilizando o microscópio de varredura ou o microscópio de transmissão, tornamos visíveis as morfologias desses materiais, isto é, a forma que esses materiais têm. E a partir disso, nós podemos associar essas formas às propriedades desses materiais. Um tem função que pode ser bactericida, outro tem função luminescente, outro tem função fotodegradativo. Então, nós podemos fazer essa associação através das imagens obtidas pelo microscópio de varredura ou microscópio de transmissão. Para além das incontáveis possibilidades abertas para as pesquisas científicas, os microscópios eletrônicos também foram responsáveis pelo surgimento de uma nova forma de expressão artística, a chamada nanoarte. As fotos que obtemos no microscópio de varredura ou de transmissão são em branco e preto. Então, houve-se a ideia de colorir essas imagens. Ao colorir essas imagens, tinham dois objetivos. Primeiro, tornar essas imagens mais agradáveis. E segundo, sem querer, surgiu a nanoarte, que é a arte de representar o invisível de forma visível e agradável. Nos encontramos em breve para enxergar mais além. Isso mesmo. Até lá. Tchau, tchau.